Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Brilha meu rubi. Alô e garapesso! Bora conversar! 10 horas da noite, vou sair fora, amanhã, não tem drama, é o sistema que eu gosto, eu tô em cima, muito humano envolvido, já pra língua a gente, um abraço a você! E uma trabalha é correr e é, bora a mídia atua, bora começar! Quarta-feira, aniversário do tio Alex, e aí o Magrinho vai ser doido! Prepara a piscina, viu, Mortadela? Tão esperto, para uma mensagem no meu celular, tudo em código pra não atrapalhar, saí de manhã, Diretamente de ir no Belém do Pará! São, cheguei no... O meu mano, Érig do Depósito! Tomei um casco, Ele! Tomei um pra relato, Chavaceiro Albano da Pedreira, E a Marielle Oliveira, Os mano nos colete, Isso é informação de quadril, Betil matou capeta, Escondendo a cara, Saímos da sul, em direção a zona norte, Direto pra Guilherme Corte, A cada avenida, um cinco... Sangue bom, não é sangue bom! Toda hora vejo várias viaturas, O GTI azul com cinco mano é suspeito, Assim eu vejo os mano, Eu tô no Monza preto, Puta que pariu, os homens tão do outro lado, Se vir na nossa agora vai ficar embaçado, Cheio de flagrante, Armado até o ocidente, A gente segue em frente! Ela fala que quer crime, eu sou criminoso, Ela merda a zona sul, eu sou criado rodo, Ela fala que me ama, mas não me engana, Que vagabundo nato não se apaixona, O Laílson tá na área! Ei Laílson, abraço em você! Sou do Mercendo, parceiro sou! Ela gosta de bandir, Já já o bagulho vai ficar meu grau! Que patricinha duida, Que entra no carro bicho, Agora vamo dar o giro, Leve ela nos alto, Pela viu Rio Tutu, Pega a visão... Olha o mano Tiaguinho! Como o complexo tá no... Tá clube, bebê! Tá na parte de rios! O motora satã da matira, GDP! Comunidade... Uuuu... E peixes tatiga, Com a complexão, Tá tudo fluindo aqui no morrão, A melhor gestão, Nós tá tranquilão, Favela do chique, Outro patamar, Eu nasci pra brilhar, Tentaram me parar, Mas é bravão me pegar, Quem me protege não dó, Varo recalcado com inveja... Vamo começando assim, ó! Meados de 2002, Eu tive um sonho muito louco, Cantar um funk, Fazer história na favela, Eu fui pro mundo, Dei um beijo na coroa, Cantei em palco... E aí, Júlio Dinho! Júlio Dinho! A vida te ensina a lapidão, Ele tá na área por aí com a gente, Abraça você! E faz partida o crescimento... Taís, O Thiago, Tá todo mundo aqui com a gente! Trabalhando duro, Lá de cima, Deus tá velho! Quem duvidou hoje vai querer ver... O quê? Bem-vindo! Tirou a voz do nó daqui, O sabelado tirou no lazer... Pega a visão e garapê, Assu! 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 Eu vou de Filipe Plano, Eu vou de Palmeiras, Nós... Acostumado com flash... E a nossa tropa, Agenda mentira e gasteelão! Fogar no... 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 Esposto do... Todos moram com pensamento diferente, Esse ano... Se Deus quiser até dezembro a gente tá roncando, Se não tiver tá suave tem um ano... O Raul da produção... Esse dá fechado no nosso Ruby Light... Alô Raulzinho... Só por isso eu vou gradear... Foco no objetivo, eu tô na sede de chegar... Fogar no... 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 Uma nova etapa se inicia Um novo foco Um nome Se destaque ganha força Um DJ conquistou seu espaço Pelo seu talento Ganhou o respeito da galera E vem arrastando multidões por onde passa Você deve estar se perguntando Quem é esse cara? Quem é esse cara? O nome dele O nome dele É Fala aí! Maestro DJ Caio Sal O papai chegou! Maestro de Caio Sal Opa! Chega aí, meu DJ Me mostra porquê Te chamam de Vota Miguito, a gente começa a se engarar a pé azul DJ Caio! Fiquei longe Distante Pensando em você Procurei um novo amor Teu gosto, teu sabor Como eu fui burra Vai beber! Um doce Se eu tô aqui Eu quero outra vez Escutar E as sinceras E as sincenas de que ela peça Vão cuidar Vai, vai, vai! Viva cai O vento traz Lembranças de você A noite cai A dor aumenta Eu me engane com esse homem Tente perdoar Estou sofrendo Meu amor E quem sabe vai que eu tô Toma Adoro ouvir a tua voz O DJ Caio Ele quer animar Então toma! Não está sendo fácil Eu vejo nossas fotos No meu celular Vai, baixa! Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor, não desligue agora Preciso ouvir sua voz Estou sofrendo Você tá como, minha filha? Vem me ver E aí, Júzia? Eu só penso A Clare E tá todo mundo aqui em Brasil Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo E não vivo sem você E deixa na partida E deixa, deixa na partida Joga lá pra cima Vai começar Para DJ Caio Que o bagulho tá mil graus E deixa na partida E deixa, deixa aí Bota pra endoidar Eu vou falar agora Vê se não bate de ela O desgordamento Que tem dentro da favela O primeiro casamento Já não tá boeta O DJ Caio Sao de bota Pra endoidar Toma! Put your fucking head up Head up E a nossa volta em Galapéço É pancadão, é pancadão Pancadão de cora-se É pancadão, é pancadão É pancadão de cora-se Hoje eu vou te provar E toda noite Toda noite Quando a sua volta é o meu coração Que você deixou de lado Você deixou Toca Caio Toca De Júnior Clim Nossa canção Que é a boa Que eu vou lembrar E bora começando O balabora Chegue lá pra cima Daí meu maestro O bagulho tá doido Bebê Passa como é que é Passa como é que faz Passa como é que é Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra chance Não vou te dar E aí tu diz assim Outra mão Vou encontrar Três, dois, um Toma Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Cara O parceiro Bairro também tá na hora O Bairro dos Caramelos Olha o Bairro Você só me fez sofrer Você me feriu Sou você, João O Tiago 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 E aí, Bruninho Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso explicar Fala aí, Tio Alex Porque o destino Mudou nossa felicidade Machuca, meu maestro Minha gubissima O do fuga esquerda Tá aí, Guadão Estou dividido Bora, meu parceiro Bidja Você tá no light O suco e você dá valor Uma antiga Uma torna satan também De que ela voltou Vamos sem mais Poder seguir Você me perdeu E agora chora Mas tem que ser assim Galera da segunda Pó Galera da segunda Pó Você sempre me avisou Amor, nós visco tudo E vamos viver Maramá, tá vendo E daí, tá gengela Maramá Pedido de joelhos Pra Deus me proteger Na vida louca é assim Parto pro tudo ou nada Se sabe é se volto Só tenho você por mim E amigo Messias, senhora O responsa Minha liberador Mas também tá lá Com a gente, valeu É verdadeiro E forte o bastante Pra suportar a distância Em algum tempo longe E a chope E visita Já começa a endoidar no rock Não importa Desalberta até eu não te Eu volto sim Você é a parte boa Que existe em mim Segura a onda Amor, rainha Por favor, não chora Oh, onde perdi? Mudei, eu rodei Mas troquei Foi tirar e viria Amaram pra mim Que foi? Eu não sei Me entreguei Pra te rever um dia Vou mudar esse filme Vou virar razão E te esquecer Recuperar meu coração E o Gino O da CIDRE A 300 está na área Galeno Monteiro Juninho Monteiro Segue o producente Para o Vídeo Fui fundo Nessa paixão O Boteiro Que se escreveu Vou mudar o final Mudar o final Mudar o final Então bora mudar senhor Poderoso Tiaguinho Da nova XRE Gêmeos do Açaí Tamo junto moleque O Brunino Sangue bom Tá na área Pra liga a gente Valeu moleque E ao lado dele Meu parceiro Júlio Dinho Eu sei que tenho meu retrato Escondido em algum lugar Mas eu sei que acreditei Quando você falou Que eu fui lá Nosso parceiro Babuíno Ele já falou Que agora é light Inclusive Júlio Piu do Jens do Light Lá da Fortalecida Me diz que eu sim Me diz que eu sim Só por mim Não quis falar G do C O rapaz Tá pra chorar E eu fiz que também Me diz que Minha família Sem você Tá aqui do lado esquerdo P.G. Ruanzinho Tá na área Do bem Ruanzinho Ruanzinho E doido E doido Se a palavra Se a gente Tá ligado Pode acreditar Conosco Sem esquema Estamos todos juntos Sempre de lado a lado Ruanzinho Tânia O rival do Dambi Tá por aqui Alô, Graça Retorno, bebê Com tua palavra Mando mal embora Liberdade Já que eu vou cantando assim E pra gente começar É o Light Galapé Azul Eu acho que tá na hora De começar Tá faltando Sentimento E a gente já não rola Júlio Marcebeira No chá De lancha Sua de alenço No rubim Tá faltando Sentimento E a gente já não rola Muito tempo Não rola Muito tempo Não rola Muito tempo Toma pra partida Joga Joga Três Dois Três Dois Um Ai Que fudeu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Oi Já faz um tempo Que eu queria te dizer Não tem você Viram desequilíbrio Pra viver Ter razão O Guilherme e a vitória Do Jamuassu Será que vacilei Naquele dia que eu me entreguei Alô Chianguinho Mas o bagulho tá monitorado O que se passa vai sair no rádio O Amando O da pedreira E aí meu parceiro E aí meu parceiro E aí meu parceiro Pariela Oliveira Por ali também Valeu Eu vou te abalar No que pode acontecer No que pode rolar Eu vou ser Tudo o que eu quiser E aí meu parceiro 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 Eu fiz pra ela Que é viciada Entre os Seu Cabe na fila É Seu Fis pra ela Que é viciada Entre os Três Dois Um Os Bico tão se Perguntando Quem é esse Favelado Ledo Fog Seu Já sabe Os Bico tão se Perguntando Quem é esse Favelado Vai beber Que sempre passa Que roncando É cinco no frente E aqui tá na frente Mamando Se tanto Como a maconha Eu vou falar pra vocês Que deu uma amina E aí Que esse Que eu tinha Que é esse Que é esse Que é esse Ela chega Piscar com Ela Ela Vem mamando Sem parar Peguei ela Atrás do caminhão Cleidon O do salgado Daimara O sal Novinha Você é sensacional Trava cheirada no pau Trava cheirada no pau Deixa na batida Deixa, deixa, deixa É E deixa na batida Deixa, deixa, deixa É Meu Deus Eu tô passando mal O DJ caiu Vai tocando E o bagulho Eu tô passando Eu tô Xubiligo de gel Ei, Xubilão I'm in Miami I'm in Miami I'm in Miami Para aí, doida Olha o Pac-Man Olha o Ruby Light Oi? Olha o Pac-Man Olha o Ruby Light Vem viadinho Ensina essa dancinha Vem viadinho Ensina essa dancinha Vem viadinho Vem viadinho Da pantera Cor de rosa Vem viadinho Vem viado Da pantera Cor de rosa Faz o cate Aí, chega O Dolteiro também Espaço Monteiro Deixa na batida E deixa na batida Para que o bagulho Já tá doido Explode Garapesso Cinco Quatro Três Dois Um Vá O maestro Que comanda A pantera Cor de rosa O maestro Que comanda A pantera Cor de rosa O canadista Para a mulher O alto Levanta a mão Canal Calvian Mix C10 A referência em CDs Ao vivo No Pará Emanuel Da Chavada O gatinho Do partal Do Jambu Também E ela diz assim É difícil mas eu vou desistir Esse amor Esse amor Que ainda vive em mim Sei o quanto falha E hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim E que me deixando em quatro O menino do dezesseis O nosso parceiro O time Assumei A liga do quatro Porém parceiro Kevin Ele dá para a língua Gente um abraço Para você O Alu Ruivinho E quem sabe Vai que tá Ai seu soltel E eu Joga lá pra cima Joga Joga Para começar Para quem andou Andou na plancha Cuidado Tu vai não vai te pegar Tu vai pra onde Tu vai pra onde O Nelciro da Naigo Se tá em casa No Nelciro Vai chorar Vai chorar não O que é que é só tu vai Enquanto tu tá apaixonada Nós empurraram vontade Vai chorar não O que é que é só tu vai O DJ ganhou Mas tocou E o bagulho É na pressão É na pressão Bebão Ele me pede Hoje é com sua foto O tempo que o nosso amor Era o seu fofo Não dá pra acreditar Que me amou Que se doou Injusta essa decisão De me tirar Do seu coração E no próximo sábado Tem general da área Os dois O bagulho Esse é do meu setor No barreiro Tamo junto Se eu te machucar Quem vai ser Tiaguino O homem da XRE É por ali também Timo Alex O que é que é só você Eu vou revelar um segredo Eu não contei pra ninguém Se prometer Não cago Já faz um tempo Já faz um tempo que eu me entendo Também Meu grande parceiro Sadam Com a gente também Bora Sadam E posso me entregar Por isso Eu vou fazer uma declaração Pra registrar o que passa No meu coração Ninguém tá feliz Sem que era peço Segue a buzina Para explodir o bagulho Sigo Quatro Três Dois Um Lá vai fogo Lá vai fogo Me jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo Que sentado a repensar Botei pra te esquecer Mas medir a luta Pois meu coração Não quer ceder Contigo eu fui feliz Mas você estraga o cu E ainda fala Com esse teu jeito Mago Mas no teu amor Eu quero o bicho E eu estou disposto A esquecer Ninguém sabe o que tu Não promete Por você eu bebo o mar Atravesso o polo norte De Xochino Entrou descasso no vulcão Em erupção O DJ caiu e bateu bem Eu queria ser uma abelha Pra pousar na tua Fugue esquerda Pousa, suje na cama E gemer sem sentir É a doça tropa de galapê azul Na palmeia Nos teus sonhos Quero ser teu cantador Cê é puto Cê é puto Cê é puto Cê é puto Só vou botar Porque teu love é aqui Cê é puto Cê é puto Cê é puto Cê é puto Só vou botar Porque teu love é aqui Cê é puto Para que o bagulho tá doido Fique de verão R10 vai mandar pra tu Toma, tapa Cachorra E toma, toma, toma Toma, toma Toma, tapa Cachorra O povo sou cachorra E ninguém humilha Bora, bota dela Tia Alex por ali Domingo, inclusive Quarta-feira É aniversário do Tia Alex O bagulho vai ser doido, bebê Três, gols Ela chega, pisca Quando passa Ela vê mamando Sem parar Peguei, ela Peguei, ela Trai do caminhão Ela vem e toma Sentar Vai de mama Sua flora Seu que I write my name In the sand Topping myself For hours Se tem que Don't understand Chega, bolsina Pra cima Bolsina Pra cima Toca do Jenga Uma etapa Lá no sofrimento Só sabe mesmo Quem passou lá dentro Uma gestão Na casa de pedra Só me serviu Pra quem Veste e não pega A bandeira É sagrada Eu jamais irei negar A mulher É dos meus amigos Eu não posso Comissar Não posso Conspirar E aí Daís Monteiro Espaço Monteiro Melhor que tá Tento que ela Peço E o Matuzini Chega o Monteiro Tá na área também Bora Cheguinho Mesmo que me Tá bolado Perfume Portado Pistola No coto O que Mulé Ouro E poder Lutando O que se conquista O Joludino Já falou Cada um Com a sua trinta Sécula Costa É peça Da Oakley Para a camisa De time Quem tá Bora Cheguinho Até pensa Que é mole Viver do crime Nós planta Humildade Pra colher poder A recompensa Vem logo após Não somos Fora da lei Porque a lei Quem faz É nós Nós é o certo Pelo certo Não aceita A covardia Só quem tá Fecha Moral de cria Consideração Se tem Pra quem Agir na pureza Pra quem Tá mandado O papo É reto Bota as peças Na mesa Quantos Vem Seu Alex Fala que o bagulho Tá doido O céu Sem tempo De se despedir Os papel Por isso Eu vou mandar Por isso Eu vou mandar Sim Eu quero Que a minha ex Vai pra puta Que pariu Sabe por quê Que se foda A minha ex E disse foda A minha ex Com ela Não tem caô E eu canto Na moral Vai 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 Segunda Sexta Esporro Da escola Sabajaba De domingo Solta o pipi Jogo E doido Segunda Sexta Esporro Da escola Sabajaba De domingo Eu solto o pipi Jogo bola Dança com a tranca Dança com a emoção Eu sou o Caio Da nova geração E toma Dança com a tranca Dança com a emoção Eu sou o Jonathan Da nova geração Movimenta Experimenta Fazer sorrindo Que chora Nas outras tenta Também mulher Quero É a cena Chegando de volta Vem cá É a cena E o que É a cena Pode vir na vinheta Que a busceta Não para Tinha de tensão Tu quer fazer Te quer levar Se você deixar A noite da alma Fima Fima Seta e costa Tu fica de quatro Não bota Bota Fica aí Fica aí Verdade Já passaram De duas Diz vinte Da mulher E desde já Pra quem é mamãe O feliz dia das mães E hoje O dia É de vocês E essa música Que passa uma visão Muita hora Alô E garrapeço O nosso amigo vilão João Drino Do Charmino Portela Ele Ronaldo E a família Portela Se quer Vasculhar Vasculhar Se eu tivesse Que ter Outra Escuta Se eu tivesse Que ter Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada Nessa vida Eu não te trocaria Nunca Quando cê pediu Pra terminar Perdi dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava E ela se volta E que era a pessoa No versão das mamães E pro brasileiro Inferno O nosso amigo em cima No fundo Esquerada Obrigado E vejo pelo carinho Deu junto E fechador Oi Resposta E ela diz assim Me pega logo Esquerda Perguntar Não me depois Calma Deixa eu respirar Um pouco Nós somos Dois loucos Olha a gente Nessa cama De novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma Tóra que vem Cê manda O telé Que é do tratado O nosso mano Hugo da Vã Francis O Dênio Gabriel Graçando e oitenta e oitenta e nove Ah Agora quando eu fico Nessa casa Com o sorriso e o choro No rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Eu preciso aprender A falar um pouco Pra esse erro gostoso Agora quando eu fico Nessa casa Com o sorriso e o choro No rosto Cê vem aqui Minha açude E a gente vai Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Amor Eu preciso aprender É melhor aproveitar Antes que você Você tem muito o que fazer Tem poucas horas Tiro de acabar Chega minha filha O nosso amigo Amigo Matheus O gerente da Auto Mix Ele tá na linguagem Um abraço a mãozinha também Bora Thiago O xalão que o Thaís Vai dançar Poderoso Pepa Tá na ar O Caio vai chegar Faz tempo que eu olho pra você Mas você sempre fica Mesmo bom Para de me ar Se vem ficar comigo Olá meu parceiro O vídeo O ex-street Mais toda a área Diretamente do Rio do Pará Para mais uma fronteira O nosso parceiro Almano da Pedreira Sadam Da GDV Espera aqui no depósito É a Marielle Oliveira Pabuí no Prime Banda do Betim Na esquina No Salgado Sempre esse bicho O melhor que dá Esquece O Marielle Oliveira Também Tamo junto O Alex Bruno Nunca dormiu No rock Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar Meu bem Se São Sebastião do Itaquerê falácea Vem A minha janeira Vem papai Vem Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar Meu bem E pega aí Vamos pra perto Vem 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 Essa aqui é aquela Ele lembra 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 que eu sigo Alô Alô Como é que você está Sei que são duas da manhã Tá tarde Olha meu parceiro Henrique Bacis Você que está namorando Parece estar feliz Meus parabéns Meus parabéns Felicidades É isso aí Mas se algum dia Esse cara te fizer chorar Pode É lugar O Taká Juninho Monteiro Tá na Inclusive o Gleucina Lá no distrito No setor do Juninho Só tá rubilagem Viu Mas antes De desligar Confesse Quer saber Qual seria O meu pesadelo Sem nenhuma dúvida Seria o medo Seria acordar Olha aí Glucino Essa música aqui O Tio Alex Oferece ao seu gru De amor Com muito amor E carinho Liga De mortadela Para o seu grande amor E ele fala assim Mudando de assunto Você tá tão bonita Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você me agra Glaine Chapa Coco Se eu tava brigando Eu nem lembro O porquê E aí Se a pessoa Pra que brigar Já fumo Amor é isso É uma espécie De um vício Minha maneira De querer Minha namorada Já está sabendo Que eu estou Traindo ela Com você Seu namorado Tá me ameaçando E se que vai Dá confusão Quando ele vê Essa história Louca Já tá perigosa Soludinho Tá na área Se você me beija Em qualquer lugar Fico te agarrando Sem pensar Cadê o sangue bom Eu quero ficar com você Mas chega de namoro Escondido Eu quero ficar com você Meu parceiro Tiago Das perguntas Tá na área Esse cara agora Fica comigo Eu deixo ela Pra viver Junto contigo Não dá mais Pra dividir O grande amor Da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora Que você tá decidida Se entregando De novembro Nessa paixão Pra ser feliz Porque eu não tenho Uma saída Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Poderoso Nego Alex Poderoso Mortadela Poderoso Iago Johnson Ainda me usa A ensaia Aceito esse emprego De cobaia E a galera Vai dançando E vai dançando O DJ Caio Vai tocando E bora acelerando E bora acelerando Um Dois Três Toma Não consigo prestar atenção na aula Não suporto mais o professor E aí quer ver Me distraio Caí que botaram Hoje zero álcool Na igreja Tô cansado de estudar Não consigo me ligar Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda Que eu já sei Doce isqueiro Você me deu Eu te vejo Você e eu Eu te vejo Quero te amar Canal Ruião No Mix Canal Ruião No Mix C10 No Youtube Essa sequência aqui Tio Alex Sinto por isso Eu canto assim Hoje me deu uma vontade De louca alucinada O que ele vai o meu Aitadoria Divulgações Aí Guaxias Te abraço a você Viu Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo o meu amor Estrela via Me carregue Para onde vou Te amo Sei que um dia A gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Haja o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar Amor, amor, amor O que houver Menino esse ano Tá difícil de viver A vida sem você Você falou que ia me deixar Fiquei triste E ia chorar Sem ter direção Para viver Nunca imaginei Que ia sofrer assim Sem você Perto de mim É duro Mas vou ter Que aceitar Tentar um novo amor Ser feliz Por onde eu for Por ti em algum lugar Poder te amar Eu vou Você vai sair, né? Vou sair E com você ouvir O som do menino Rubi! A convida, a produção O rolado e o irmão Viajando nessa Kombi Que é o show Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim Meu amor Rubi! Galera, vamos logo Se preparando Pro show do live E você que tá muito afastado Aliás, não chega pra cá Eu vou tocar uma música E você que gostar Já vem pra perto Pra cá aqui com a gente Que já já Tem o show do live É grande É grande Agora o objetivo do navajado Do Nicolau Do apoio Da Bahia do Verdun Já já o show do live Vai começar Meu amor Eu já não aguento Essa guerra com teu pai Estou vivendo infeliz Vencei a boras O resto de passagem Via sobre o beiradão Perfeito Com você Me envolvi Sei que da forma Que ganho dinheiro Não é legal Não importa Te quero E eu Só vivo Para ti A pai não vai te escutar Esse amor Vai fracassar É o que pensa E não Que eu sinto Por ti Te amo Pedro, por favor Não põe em risco Nosso amor Entenda Vida Descompromisso Eu vou cumprir Meu amor Não imaginas Quando eu estou Por perto E alguém fala Amor de ti Se não és meu destino Mas quem sabe Com você Eu posso até seguir assim Todo gravado Não importa Papai Que me entenda Acontece essas coisas Mas eu também Vivo para ti Eu quero o coração E o que quero é teu amor Estou ao teu lado E o que me importa É só tu Então com beijos Cala-me Ó liberdade plena Em cada beijo A liberdade Descompromisso A espaçonave Me cantou Me conquistou Me faz viajar Desde o mar A comandar O que quer um show A espaçonave Me cantou Me conquistou Até o mar Faz viajar Desde o mar Me conquistou Me conquistou